Gente, parece que finalmente, graças a Deus, eu melhorei. Só a voz, como sempre, fraca um pouco, né? Eu tô fraco, na verdade. Agora é às sete horas da manhã e eu acordei, eram as cinco e meia, mas eu falei assim, como eu tava doente, eu vou dormir mais um pouco. Eu tô fraco, 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 tô que nem o pica-pau quando acordou de ressaca aquele dia, lembra? Aquele episódio. Que noite danada, hein, cara? Agora, vamos, hora de levantar. Eu tenho que melhorar. Mas assim, eu não tô sentindo mais minha garganta, a voz já tá melhor, as bolinhas que tinha na minha garganta já sumiu, não tô sentindo ela. Só que eu tenho que comer. Ontem, na hora que eu tava dormindo, eu acordei um pouco de madrugada, tava com fome. Eu falei assim, graças a Deus, eu tô com fome, né? Pelo menos isso. Então, acordei agora aqui, a gente bebeu água de coco, que a mãe trouxe a... Aí, caindo, é, zóiuda. Gente, vocês tão com lombriga até de gente doente. Pingou um pouquinho aqui na roupa, mas o corpo é de quem tá com zóio. Bebeu água de coco agora? Que a mãe veio à tarde aqui ontem, trouxe cinco agregos de coco pra mim. Diz que era bom que matava a desentiria. Ela falou, eu falei, agora, mãe, que eu já... Caguei até a minha alma, a senhora trouxe a minha água de coco? Daí, falou, não, mas é bom. Diz que uma vez ela foi pra parecida do norte, tava ela, é amiga dela. Diz que deu a desentiria, uma desentiria, uma desentiria. Diz que elas não sabiam o que faziam. Diz que foram visitar uma tarde santa lá. Não a Nossa Senhora, não a outra santa que tinha lá parecida, não sei onde que elas foram. Diz que tiveram que agachar o braço atrás da santa. Diz que todo mundo orando na frente da santa, a mãe com a amiga dela cagando atrás da santa. A mãe falou, diz que não tinha o que cagar. Ou era atrás da santa, ou era pras pernas mesmo. Então, a mãe falou assim, foi atrás da santa. O Marco salvou ela, diz que foi a tarde da água de coco. Daí, ela trouxe a água de coco pra mim. Ai, gente do céu, graças a Deus eu melhorei, né? Mas, no quarto tá um cheiro de doente, um cheiro de doente, vocês não imaginam. E outra coisa, ontem também, que eu falei pra vocês, eu não sei o que acontece. Aqui em casa eu fico doente, parece inseto. E ontem, tinha até a varejeira, aqui no quarto, no banheiro, eu matei algumas pra poder dormir, passei veneno, aranha pós-parede. E, credo, né? O que que significa isso? Será que eles gostam do cheiro de doente? Eu não consigo imaginar o que que seja. Pra tirar o cheiro de doente também, eu tenho que trocar tudo esse forro de cama, né? Tirar esse edredom, isso aqui vai ter que lavar também. Que tá empesteado. A cama, gente do céu, tá tudo úmida. Tem que tirar o lençol, colocar pra lavar. Só que tá um tempo bom lá fora. Que daí, pelo menos, a gente sabe que vai secar. Tem que pôr pra lavar lá, tem que tirar a fronha também. Tá empesteado esse cheiro de doente isso aqui. Agora pegar um bicarbonato de sódio, gente, da marca Ciamar. Que é pra eles aprenderem a Ciamar melhor. E jogar o bicarbonato, o pozinho aqui na cama, tirar tudo a umidade, né? Que fica tudo úmido, né? Por causa da gente suar. Suei demais à noite. E se deixasse colchão úmido desse jeito, pega um ácaro, pega uns bichos, um percevejo. Que vira uma coceira na vida da gente. Então tem que jogar. Jogar isso no travesseiro também. Tá que é só rodela de baba. Jogar bem o bicarbonato. E deixa aqui mais ou menos uma hora. Uma hora, umas duas horas. Pra puxar bem a umidade. Depois eu tiro com o aspirador de pó. Dá uma parada na barba agora. Pra melhorar o aspecto. Que aí a gente vai deixando crescer, vai parecer um mendigo. Tem gente que deixa a barba crescer, fica parecendo aqueles modelos de capa de revista. Com a barba por fazer. E eu só deixar minha barba crescer, a turma joga moeda em mim pensando que eu tô pedindo. Eu não fico bonito com a barba deixada só crescida. Pronto, agora tomei um banho. Passei um hidratante na cara. Passei um shampoo no cabelo, um creminho, penteei pra tirar o cheiro de doente. Também é aspecto de doente, né? Ai, que delícia a gente tomar um banho. Mas tô me sentindo renovado. Renovado eu vou sentir. A hora que eu lavar aquela caieira de roupa que tá aqui, ó. Tá vendo? Ai, que situação, Senhor do céu. Tem que levar pra lavar lá agora. Deixa eu até se trancar a porta aqui. Que senão depois não seca. Ai, tá um dia bonito lá fora. Gente rica vem dia bonito, já pensa em viajar, né? Pobre vem dia bonito, pensa em pro tanque. Deixa eu pegar aqui todas as roupas. Ó o tamanho do saco. É do Papai Noel ficar com inveja de mim. Ai, nem acredito, gente do céu. Graças a Deus que eu dei uma curada. Tô indo fazer serviço, lavar roupa. Tem que editar vídeo, tem que fazer um monte de coisa pra vocês. Mas graças a Deus tá com saúde, né? O importante é tá com saúde. A saúde da gente é tudo. Não importa se a gente vai trabalhar, se a gente vai... Né? Não importa. O importante é a gente tá com saúde pra fazer as nossas coisas. Colocar toda a roupa aqui, ó. Já começou a bater a roupa, já. Agora tem que pegar o travesseirão pra pendurar também. Com a bracela a noite inteira. Tá tudo suado. Olha. Tá bom o travesseiro? A melhor coisa que eu já comprei, gente do céu, assim, de... Pra dormir. Quem gosta de dormir abraçado tem que ter um travesseirão desse. É uma maravilha. Ah, e agora é preparar meu café da manhã aqui. Colocar um ovo. Faz dia que eu já tô com vontade de comer esse negócio aqui. Mas daí a mãe trouxe um ovo pra mim. Ué, cadê meu negócio aqui? Achei. Pra poder fazer. É tapioca. É tapioca. Fazia hora que eu tava com vontade de comer tapioca com um. Eu já... Acho que até eu já fiz a receita no canal. Acho que é pão de queijo de frigideira. Vocês procuram aí que vai ter. É uma coisa assim. A diferença é que não tem mussarela hoje aqui em casa. Vai dar pra matar a vontade mesmo assim sem mussarela. Coloca a tapioca. E mexe aqui também. Tá virando coisão. Eu acho uma delícia fazer assim. Fica louco de gostoso. É a tapioca misturada com o melete que eu vou fazer. Fica um... Um tapiete. Ou meloca. Sei lá o que que é. Só misturar bem. Aqui ó. Pôr um pouquinho de queijo ralado também. Já tô com a fome. Só pra dar um sabor a mais. E mexe. Vai igual a carne a pé. Diz aí, mexe. Ai, já tá cheirando gostoso. Agora é só levar na frigideira. Colocar ali pra esquentar. Pra fazer o melete. Já mostro pra vocês. E tá feito uma cafezinha da manhã. Olha que gostoso. Dobrei em dois aqui pra caber no prato. Que ficou muito grande. Ai não sai. Tem que pegar a faca pra cortar. Tem uma faca aqui. Ó. Fica um stick puxa. Vou ver. Hum. Louco de bom. Não vai sal porque o queijo já é salgado. Mas se você quiser salgar... Louco de gostoso. Olha. Com um golinho de café, querida. Vai que vai. Hum. Ai, parece que a caneta tá suja. Fazendo feiura aqui já cedo. Ai, eu vou comer meu café da manhã aqui. Tomar que não dê tontura, né? Que ontem eu comi. Olha que eu voltei. Hoje é a primeira refeição decente que eu vou comer mesmo. Depois de três dias. Ai, gente do céu. Consegui comer bem. Graças a Deus. Comi, não senti tontura, não senti ânsia. Aliás, tô com fome ainda. Mas não vou abusar. Daqui a pouco eu como uma fruta, alguma coisa. Mas que delícia, né? A gente poder ter saúde de novo. Poder voltar ao normal. E muito obrigado a vocês que colocaram o meu nome na oração. Vocês que torceram por mim. Vocês que mandaram energia positiva. Muito obrigado mesmo, gente do céu. A casa tá uma zona. Eu vou ter que arrumar tudo de novo. Não sei porque quando a gente fica doente a casa fica desse jeito. Agora imagina uma mãe de família que tem criança na casa quando fica doente. Como que faz? Mas obrigado a vocês que torceram por mim. O que que tem uma coisa e fica outra, né? Tô falando de vocês terem torcido por mim e a casa bagunçada. Mas é isso, gente. Amanhã eu vou sortar um vídeo pra vocês que já tava pronto. Que era da programação dessa semana. E já tava pronto na segunda, né? Que eu trabalhei normal. E no sábado... Eu não sei se vai ter vídeo, gente. Só porque eu não sei se eu vou conseguir fazer, né? Porque até produzir tudo... Bom, não sei. Eu falei pra vocês que não ia ter quarta. Mas de repente não vai ter no sábado. E domingo eu não sei. Porque eu fiz pouco story também essa semana, né? Que tava doente. Não tava animado pra fazer story também. Mas não sei. Vai ser assim. Daí amanhã eu sorto um vídeo. E vamos que vamos, né? Gente, novamente obrigado vocês que torceram por mim. Graças a Deus eu acho que eu sarei, né? Não tem medo de falar que sarei de vez. Se chegar à tarde e tá convalescendo de novo. Bom, eu sarei. Graças a Deus eu sarei. A garganta tá boa. A bolinha não tem mais. Dormi com a bolinha. Acordei sem a bolinha aqui na garganta. Sumiu. E não tá doendo mais. Eu não vou tomar gelado por enquanto, né? Eu não digo amanhã. Você acha que se eu sarei... Se eu não vou bater na porta do bar amanhã? Não, não sei. Mas talvez eu vá. E... E é isso, gente. Eu tô super feliz de ter... Tá curado de novo. Tá voltado à rotina normal. Agora vou editar um vídeo pra vocês. Mais tarde, se der, eu vou gravar outro. E vamos que vamos, né? Vida que segue. Deus abençoe cada um de vocês que me assiste aqui. Deus abençoe vocês que estão todos os dias comigo. Vocês que torcem por mim. Que fazem o canal crescer. Que traz mais gente aqui pro canal. Vocês são um amor de pessoa na minha vida. Como eu falo, vocês mudaram a minha vida. E mudaram pra muito melhor numa vida que eu nunca imaginei que eu ia ter na minha vida. Obrigado, gente de coração. Vocês são um amorzinho mesmo. Um beijo no coração de cada um. E sorria sempre, gente do céu. Nem que esteja doente, vai fazer o quê? Tchau. Até o próximo vídeo.